Salve, salve rapaziada, Jair Ruivo aqui diretamente da MP Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2, estamos recebendo diretamente, é Salvador e Curitiba, né? Tu nasceu e é uma mistura, mas eu falo o que, Salvador ou Curitiba? Salvador. Salvador, porque é tua raiz, né? Moro em Curitiba agora. Mas a tua raiz é Salvador. MC Poder, por que MC Poder, mano? Tinha umas amigas minhas que ficavam me chamando de pretinho do poder. Daí eu pensei em colocar MC Pretinho. Então começou na gandaia. Aham, é. Começando na gandaiada, as minazinhas deu o poder. Daí, tipo, MC Pretinho do Poder ia ficar alguma coisa muito grande. Grande, colocou o poder. Daí eu tirei o pretinho e deixei só o poder. Então tem um significado. Legal. O Poder veio de Curitiba, quero mandar um forte abraço. Eu que estive em Curitiba, na Praça do Gaúcho, fiz lá um mochilão de Rui, que é um projeto muito bacana, que eu vou continuar em breve aí, que você comentou aí, né? Verdade. Conheci lá a Praça do Gaúcho, a Praça do Oscar Iemai. Antes eu tinha cantado no Sistema X, com o Mamba Beach. Eu conheço muita coisa legal lá em Curitiba. E tenho muitos fãs em Curitiba, muitas amigas em Curitiba, amigos também. Muito legal. Quero mandar um forte abraço pra todo mundo do Paraná ali, que eu conheço também Ponta Grossa, que é depois de seis horas lá de Curitiba. Ixi, eu rodei já ali o Paraná ali, viu, velho? E tenho um carinho imenso aí pelo povo paranaense, que é um povo muito legal, um povo muito humilde, correto. E eu tenho um carinho imenso pelo PR, né? Que é a sigla do Paraná. E Salvador também, porque eu estive no Carnaval de Salvador em 2009, com o Mamba Beach, participei do bloco lá no Circuito Barrondina, com a TV Band, com o Mamba Beach, com o grupo Mina, que era padrinhada pelo Caco de Telha, que era a produtora da Ivete Sangalo, que a Ivete Sangalo padrinhava lá a banda Mina. Não sei se existe ainda, mas está aqui o meu forte abraço. E Salvador estive no ano passado lá, mano. Levador Lacerda, conheço tudo lá. Fui com nove anos, voltei em 2009, agora voltei no ano passado, em 2019. E é muito legal, Salvador. Você aprendeu alguma coisa de percussão lá? Como que... ou não? Não, surgiu aqui com uma forma tipo de brincadeira. Daí eu comecei a... tipo... A partir do momento que eu estava trabalhando, vinha a ideia na cabeça, direto. Daí até hoje estou trabalhando lá, daí já do nada surge uma ideia, eu já começo a escrever já e saio a música. Legal. Ó, vamos estar lançando a MC Poder. Eu ia falar pretinho ou neguinho da Poder, mas a MC Poder vai estar em todas as plataformas digitais, Spotify, Google Play, Disney, iTunes, todas as plataformas digitais. Vai estar também no canal do G. Ruivo Funk, certo? E também no Facebook do G. Ruivo lá, que é mais de 500 mil seguidores, tá graças a Deus, tem muita gente acompanhando a gente. Também no Instagram, aí vocês podem acompanhar, né? Daquele jeito. Qual a MC que mais inspirou no funk aí? Capela. Capela? Eu tenho umas músicas novas do Capela pra lançar em breve. Capela parceiro, um forte abraço pro MC Capela. E também vou lançar um funk aí com a MC Thay, né, Thay? Tá faltando tua voz com o Capela, né? Ela vem pra São Paulo, ela fica desfilando em vez de gravar o som com o Capela. Mano, a câmera é toda tua aí, ó. Quem quiser dar salve, fala, fala. Fica à vontade aí. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? E depois os meus amigos, que se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Legal. Fizemos um mutirão com os meus amigos e... Juntou as forças pra vir pra cá. Graças a Deus, deu tudo certo. Legal. Curtiu a Baixada? Conheci a Jabaixada, não? Não, nunca tinha vindo. E aí, tá curtindo? Na hora. Vai lá pra praia agora, né? Ainda tem sol aí. Tem tempo, dá tempo aí. Dá tempo ainda com o meu peixinho na frente do mar, eu gosto. Acho que eu vou fazer isso hoje. Rapaziada, aguarde MC Poder, valeu Curitiba, valeu Salvador, porque o moleque, ele mora três anos em Curitiba, mas de Salvador. Mas tá aqui o parceiro aqui com ele aqui de Salvador, o Matheus, né? Salvador não, de Curitiba. Ele é de Curitiba, paranaense, que ele chama Piá. Piá, só lá. Ele tá me chamando de Piá até agora. Então, mandar um abraço pra todo mundo lá de Paraná, né? Matheus que tá aqui, que faz parte da equipe do MC Poder. Vamos tá lançando o trampo dele aí direitinho com vocês aí. Lançamento funk consciente, certo? Certo. Daquele jeito, o dia ruim, tem outros modinhos. Muito obrigado, Paraná, Curitiba, região, tamo junto, certo? Certo. Fudeu, MC Poder, dia ruim. Fudeu. Pau!